Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Isso é a certeza que você vai carregar Tô bem ansioso, a real é essa, tô bem ansioso Mas tô muito confiante, muito feliz Vou viver bem e ser refém do amor e só Afinal, moro num país tropical, salve Jô Ela veio e trouxe o sol Escute uma voz lá no fundo Vai passar, tudo vai passar Desculpa O tempo até parou Quando é nosso quintal Porque a vida é um ciclo que não para Uma pede, uma farra Outra pede, outra farra Levo você no olhar